Você vai fazer a prova na PM São Paulo e está sofrendo porcentagem? Se sua resposta for sim, fica comigo até o final. Opa, eu sou o Renato e seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou te mostrar como interpretar e resolver porcentagem na PM São Paulo focado na banca FGV. Eu sei que isso pode parecer muito bom demais para ser verdade, mas se eu não estivesse vivendo diariamente a transformação na vida dos meus alunos, como é o caso da Pá Barbosa aqui, da Rafaela, eu também ficaria com o pé atrás. Olha aí o caso da Rafaela, que sensacional. Bom dia, estou passando para agradecer o método e recomendo a todos que têm dificuldade como eu em matemática. Eu sempre fui péssimo, acertava somente duas questões nas provas da PM São Paulo e com menos de um mês de MPP acertei 11 questões. Cara, muito obrigado, agradeço muito. Então esse é o resultado da Rafaela e pode ser o seu também, mas para isso você precisa do método. para interpretar e resolver as questões, tá legal? E é exatamente esse método que eu vou te mostrar agora. Que método é esse? É o método que nós desenvolvemos e eu vou começar te mostrando a tríade do método MPP. O que é o método MPP? É o nosso método de ensino, método matemática para passar. Aqui ele é todo voltado para você interpretar e resolver as questões e ter muita prática, por isso que em menos de um mês a Rafaela teve esse resultado, esse salto de 2 para 11 questões na prova da PM São Paulo. Então vem comigo, como é que funciona ele? Deixa eu sair daqui. Como é que funciona o método? São as três técnicas. A primeira técnica, galera, é o método 50, que é onde você aprende a interpretar. E por que eu estou te falando isso? Por que, galera? A aula de hoje vai ser toda focada nisso aqui. E por que o nome é método 50? Uma vez que você aprende a interpretar, você já tem no mínimo 50% da questão na mão, tá bom? Aí, ó, que legal, aprendi a interpretar. Beleza, Renato, e agora? Eu preciso resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e também qual método, qual macete usar para resolver. Cara, você aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver, falta o que, galera? A prática. Então, a terceira técnica, pessoal, é a técnica 20-80, que é onde você aprende na prática. O que é a técnica 20-80? Nosso método, nós focamos 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. Com isso, você destrava a aprovação. Destrava a sua aprovação. Exatamente como a Rafaela fez e o Eric, que eu vou te mostrar no final. Choribola? Então, ela saiu de 2 acertos para 11 em menos de um mês de método MPP. Então, vamos juntos aplicar. Agora, você deve estar se perguntando, como interpretar porcentagem na PM de São Paulo? Galera, muito simples. Basta usar o método dos 50. Vamos lá, olha essa questão aqui, a questão de 2022 da FGV, tá bom? Deixa eu botar aqui as cores. Deixa eu botar o preto aqui na frente, eu e meus toques, o vermelho aqui. Vamos lá. Ó, sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai passar a fazer isso, ó. O método 2,50. Que é o quê? Repete em casa, sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar o que a questão está te dando para você conseguir interpretar. Simbora? Vamos lá, ó. Vem comigo. Primeiro, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas registrou as ocorrências de roubo de veículos em Manaus nos últimos anos. No ano de 2019 foram 2.440, ó, sublinhar para interpretar. No método tradicional você faz assim, ó. Como é que tu faz no método tradicional e faz até hoje, até esse momento? A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas registrou as ocorrências de roubo de veículos em Manaus nos últimos anos. No ano de 2019 foram 2.440 ocorrências e no ano seguinte, 1.880. Nesse período as ocorrências de roubo de veículos em Manaus diminuíram cerca de... Gente, esse não é o método do MPP. Isso daí é o quê? É o método tradicional que você já viu que não funciona. Por quê? É o jeito errado de você estudar. Agora vamos aprender o jeito certo? Primeiro, como a gente vai interpretar? Usando o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas registrou as ocorrências de roubo de veículos em Manaus nos últimos anos. Aí tem alguma coisa para a gente sublinhar? Não. Por quê? Então, na prova de matemática, sublinhar é o quê? Número. No ano de 2019 foram 2.440 ocorrências e no ano seguinte, 1.880. Sublinhei. Nesse período as ocorrências de roubo de veículos em Manaus diminuíram em cerca de... Ah, e o problema é de quê, Renato? Olha para a resposta. Porcentagem. Opa! O método dos 50 já me mostrou que o problema é de porcentagem. Caraca, legal, Renato. Interpretei. Mas e agora? Como eu faço para resolver porcentagem na PM São Paulo? Aí entra, basta usar a técnica R. Basta você usar a técnica R. Como é que você vai usar a técnica R? Com o método dos 50, eu já sublinhei, né? Eu já sublinhei e já vi o quê? Eu sublinhei o 2.019, 2.440 e 1.880. E ele quer o quanto diminuíram em... Show? Eu já sublinhei e já vi que o problema é de quê, galera? De porcentagem. Porcentagem, agora entra a técnica R. Já vi que o problema é de porcentagem. Na técnica R, que é estudar, revisar e exercitar, o que a gente ensina? Cara, porcentagem... Ainda mais quando o pé diminuiu, dá dois... Porcentagem, anota aí. Porcentagem das dois valores e pede o que diminuiu ou o que aumentou, você vai usar regra de 3 para chegar. Uma regra de 3 simples e vai multiplicar a cruzada, tá? Anota isso aí. Beleza? Exatamente isso que a gente faz. Agora, vamos lá. Vamos separar. Você tem aqui o ano de 2019. Agora é partir para o papel para resolver, né? Aí entra a prática, a terceira técnica. Em 2019, as ocorrências eram 2.440. No ano seguinte, né? Vou botar do jeito que ele escreveu. No ano seguinte. No ano seguinte, pessoal, as ocorrências eram quantas, gente? 1.880. Show de bola? Aí ele quer o percentual quanto diminuiu, né? Diminuiu. Ele quer esse percentual. Ele quer exatamente isso aqui. Esse, só que em percentual. Show de bola? Ele quer exatamente isso, só que em percentual. Show de bola? Ele quer exatamente isso aqui, só que em percentual. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Não tem mistério. Por quê? A técnica R já me mandou regra de 3. O que você vai fazer nessa regra de 3? Como ele quer o que diminuiu, o primeiro valor, 2.440, vai ser 100%. Guarda na mente, o total sempre é 100%. 2.440 é 100%. Agora você vai achar o que diminuiu. O que diminuiu é a diferença de 2.440 com 1.880. É isso que diminuiu. Você vai achar o valor que diminuiu. 2.440 menos 1.880, isso dá 560. Diminuiu 560. Aí você vai botar aqui, 560, que é o valor, vai ser x%. Porcentagem junto com porcentagem. Show de bola? Agora vamos lá. Multiplica cruzado, sempre. Se tiver um zero em pé, você pode cancelar. Aí vai ficar, 244 vezes x, 244x igual, 56 vezes 10, vezes 100, né? 5.600. 244 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 5.600 divididos por 244, beleza? Agora, presta atenção, deixa eu te dar um grande bizu aqui. Na hora que você, anota aí que isso é poderosíssimo, e os nossos alunos no grupo dos 5% usam e abusam disso, tá? Galera, na hora de você dividir para encontrar a resposta, use sempre a resposta. 5.600 divididos por 244. Você vai dividir aqui, vai ser 560. Você vai olhar para a resposta. O primeiro número na letra A é 1. Na letra B é 1. Na letra C é 2, 2, 2. Então, o primeiro número é 1 ou é 2? Você não vai pensar em outro. A gente não perde o maior tempão pensando qual o número é? 2. 2 vezes 244 é 488. 560 menos 488 dá 72. Então, aqui fica 72. Agora, eu vou botar o zero aqui. Eu já posso eliminar a letra A e a letra B. Agora, o segundo número é 0, 3 ou 6, correto? Ali, 0 não vai ser, porque 0 teria que dar 0. Ou é 3 ou é 6. Quanto é 244 vezes 3? Dá 732. Então, a maldade diminuiu em cerca de, com certeza, um valor aproximado. Aqui, com certeza, vai ser 3. Mesmo dando mais, tá? Então, cerca, aproximadamente, 23%. Fica ligado nessa maldade. Marco V da vitória. Ah, mas por que não é 26, cara? Agora, se o 3 já passou de 720, 3 vezes 244 já passou de 720, o 6 passa muito mais. Então, qual é o valor aproximado? Em cerca de 23%. Por isso que a resposta é a letra D. Beleza? Agora, você tem um método para interpretar e para resolver. E muita prática. E bizus, dicas para você ganhar. Vamos ver mais um exemplo aqui. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Ó, método 250. Se liga, vem comigo. Como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Deixa eu fazer aqui a divisória. Fazer aqui a divisória. Ó. Sublinhar. Primeiro, sublinhar para interpretar. A questão de 2022 também, ó. Segundo dados da PM do Estado do Amazonas, o número de veículos recuperados em 2018, sublinhei, foi 320. E o número de veículos recuperados em 2020 foi 870. Comparando os dados desses dois anos, o número de veículos recuperados em 2020 foi maior que o de 2018, em cerca de... Falou em cerca de a valor aproximado. Beleza? Então, a média dos 50, olhei para a resposta, porcentagem. Maravilha, ó. Porcentagem. Técnica R. O que diz a técnica R para a gente, galera? Técnica R vai falar o que para a gente? Opa, cara, deu dois valores e pediu quanto foi maior ou quanto diminuiu, regra de três. Beleza? Mas isso tudo é um passo a passo que a gente ensina no curso de matemática completo para a PM de São Paulo. Tá? Tem toda uma estrutura. Aqui eu já estou te mostrando que é possível se você seguir isso. Vamos lá. Eu tenho primeiro aqui 2018. Vem comigo, 2018. Aí vai ter o próximo que é 2020. Vamos botar os valores. Em 2018, família, em 2018 foi 320. Já em 2020 foram 870. Aí ele quer o quanto 2020 foi maior, né? Foi maior que 2018, né? Em quantos por cento? Ele quer isso. Show de bola. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer minha divisória aqui para ficar bonitinho. Você vai ver a mesma historinha. A diferença é que vai aumentar. Beleza? O quanto vai aumentar. Agora, quem é 100%? Galera, o primeiro valor, 320. Ele é 100%. Por que ele é 100%? Porque se o 870 fosse o 100%, não seria maior, seria menor, né? Então, aqui eu vou achar quanto ele foi maior, né? O quanto ele foi maior. Maior, só diminuir. 870 menos 320. Quanto dá 870 menos 320? Dá 550. Aí eu meto aqui, ó. 320 é 100. 550 é X. Renato, eu me enrolo todo. Eu não sei botar porcentagem. Gente, tem mistério. Número com número, porcentagem com porcentagem. Acabou. Armou? Multiplica cruzado. Ó, um zerinho aqui, ó, você pode cancelar no amor, que não vai dar problema. Show de bola? Então, vamos lá. É 32 vezes X é 32X. 55 vezes 100 é 5.500. 32 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 5.500 divididos por 32. De novo, na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Olhe sempre para a resposta, tá bom? Ó, 55 vai dar 1. Ó, todos têm 1. Reparou? Todos têm 1. Aí, ó, 55 menos 32, isso vai dar 23. Aí eu vou descer o zero. 230. Aí, ó, o segundo número é 3, 4, 5, 6 ou 7. Cara, 3 vezes 32 é 60, vai dar 96. Tá ruim, né? 3 vezes 32 está fora. Então, está fora. Está muito longe. 32 vezes 4 dá 128. Está fora. 32 vezes 5 dá 160. Está longe de 230. 32 vezes 6 dá 192. Cara, está perto. Mas 32 vezes 7 dá 224. Está mais perto. Então, aqui só pode ser 7. Logo, o gabarito é a letra E. Não precisa nem continuar. Olha como isso é poderoso. Dá aproximadamente 170%. Olha como isso é poderoso. Tu resolve a questão sem ficar sofrendo com aquelas contas mirabolantes que tu vê por aí. Correto? Então, tu viu, ó. Interpretou e resolveu. Cara, seguindo esse método, você consegue ter o mesmo resultado que o Eric. Olha só o Eric. Fala, galera. Eric Borges aqui. Reiterando o que já disse para os mestres. Eles mandam muito bem. Graças ao método MPP. Eu fui aprovado. Estou me mudando amanhã para São Paulo. Vou assinar por sexta agora, dia 14. Já iniciar o curso de formação. Ele já até tomou posse, tá? O método é infalível. Os caras são... Abraços. O Eric é aluno do grupo dos 5%. O que é o grupo dos 5%? É o grupo de alunos do nosso site, do nosso conteúdo pago, que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova e passando no concurso. O Eric estudou pelo curso da PM São Paulo e é exatamente ele que eu quero que você tenha acesso, tá? Nosso curso para a PM São Paulo, você vai ter acesso a... Não tem problema se tu não tem... Ah, eu não tenho base. Não tem problema porque tem um curso de matemática básica, antes de tudo. Depois, vem um curso de matemática para a PM São Paulo completo. Não é igual os cursos que você vê por aí, que já entram no curso de matemática da PM São Paulo com o conteúdo que cai. A gente dá a base para depois ir exatamente no que você precisa, tá? Vai ter um módulo de raciocínio lógico para a PM São Paulo completo também. Apesar que a raciocínio lógico quase não cai, mas a gente dá também. Você, se eu tiver alguma dúvida, você tem o suporte da dúvida do aluno. Teve dúvida? Abaixo da aula, manda lá. A gente vai tirar. E aí entram os bônus. A lei não para por aí, você ainda tem bônus. O SEX. O que é SEX? Curso de exercícios separados por assuntos da FGV. Focado na FGV. Cinco simulados no sistema Training Time com foco banco. O que é Training Time? Simulado com tempo para você resolver. Tá? Você vai ter cinco simulados. Você abre a tela, vai estar lá as questões que você resolve, manda e ao final tem a correção. Beleza? Vai ter um e-book de matemática e raciocínio lógico com 528 questões comentadas. E o bônus quatro. Nós estamos te dando mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis. O concurso da PM São Paulo tem esse concurso que vai acontecer agora, mas acontece pelo menos duas vezes ao ano. Então, cara, você consegue com esse se preparar para essas duas provas com um investimento. Ah, mas quanto vai custar isso tudo, galera? Só você somar aqui. 217, 197, 207, 197, 197. Quanto vai dar essa soma toda? O valor seria de 1.359. Meu Deus! Gente, 1.359 para você deixar de ficar de fora do concurso por conta da matemática, eu acho que é um valor justo por tudo que tem aqui, por todo o método, toda a transformação. Mas nós vamos te dar um mega desconto, porque nós sabemos o momento de cada um. Você não vai pagar 1.359. Se você comprar hoje, seu investimento vai ser de 12, de 26, de 58. Menos de um real por dia para você realizar o seu sonho de ser policial militar do Estado de São Paulo, a sua vocação, dar uma vida melhor para a sua família, conseguir conquistar a sua casa própria, porque agora você vai ter estabilidade financeira, não vai ficar dependendo do patrão ou da instabilidade do mercado. Então, não perde tempo. Clica agora no link que está na descrição ou manda essa mensagem para o Júnior. Ah, dá tempo? Dá, você viu lá no início que a Rafaela, em menos de um mês, saiu de dois acertos para 11 na prova. Então, dá tempo. Manda essa mensagem no WhatsApp para o Júnior. Essa mensagem, ó. Quero PM São Paulo, que ele vai te mandar o link, vai tirar todas as suas dúvidas sobre o curso para você vir para o grupo dos 5% e fazer parte dos alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de matemática para concurso no Brasil, em específico na PM São Paulo. Estou te aguardando, beleza? E, ó, não perde tempo. Clica aí. Se tu curtiu, manda aí. Agora tu tem poderes para interpretar e resolver as questões de porcentagem da PM São Paulo. Seguindo isso, você vai. É óbvio. Aqui eu te mostrei a regra dos três, que foram as questões que caíram nos últimos concursos da PM com frequência. Mas tem um jeitinho, tem um CVM. Tem um monte de coisinha ali que a gente mostra lá no curso, porque é totalmente aprofundado, passo a passo do método, para você interpretar e resolver as questões. É isso que você precisa para passar no concurso, beleza? Então não perde tempo. A mensagem aí para você, ó, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Então não perde tempo. O estudo, é só o estudo que vai fazer você chegar lá, beleza? Galera, muito obrigado. Essa aula aqui foi, eu te ensinei como interpretar e resolver as questões de porcentagem para a PM São Paulo, da Banca FGV, passo a passo para você detonar. Eu sou o professor Renato Oliveira. É um prazer ter você aqui com a gente no Método NPP. Espero te ver no grupo dos 5%. Se tu não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se agora, ative as notificações, todo dia tem vídeo novo, deixa o teu like e siga-nos nas redes sociais. Instagram, Matemática para Passar, Facebook, Matemática para Passar. Tamo junto, para cima deles. Muito obrigado, espero ter te ajudado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.